O que é o planeta X? Mostra aí pessoal. Nibiru, também conhecido como planeta X, seria um planeta que existe para além de Plutão e teria uma órbita muito mais longa do que todos os outros planetas, com 3.600 anos para completar uma volta em torno do Sol. A ciência nunca conseguiu detectar esse planeta, mas várias linhas espirituais afirmam com certeza que ele existe e que a aproximação dele do planeta Terra causaria várias catástrofes. No nosso planeta, ou até mesmo a destruição dele. Segundo alguns, isso foi previsto por vários médiums e profetas, como o Nostradamus, por exemplo. Bom, nesse vídeo a gente vai discutir tudo isso, sobre se esse planeta existe mesmo ou não, ou se existe e se é possível que ele cause esse estrago todo. Antes de começar o vídeo, eu só queria agradecer os apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho. Gratidão a todos vocês. Bom, quem primeiro falou sobre essa história de Nibiru foi o Zecaria Sittin, que afirma que o Enuma Elish, o mito da criação babilônico, descreve fatos astronômicos reais e não simples batalhas simbólicas entre deuses. E que nesse caso, cada planeta representa um deus diferente. Na mitologia, o deus Marduk, o principal deus babilônico, enfrenta e vence Tiamat. Eu já tenho vídeo aí sobre a mitologia babilônica, pra quem quiser ver, né? Mas, enfim. E segundo o Zecaria Sittin, isso, na verdade, Marduk derrotando Tiamat, significava uma colisão entre planetas. E aquele povo, mais tarde, considerou-se planetas como deuses. Afinal, isso era comum na antiguidade. Os povos antigos costumavam personificar tudo em forma humana. Os planetas, as estrelas, as constelações, ou as plantas, os animais. Tudo. O nome disso é antropomorfismo. Antropo, homem. Morfismo, dar forma. Tem também Lamu, um deus Akádio, que, segundo ele, seria a representação de Marte, que, deusa da Terra, seria o próprio planeta Terra, enfim. Marduk, então, sendo um planeta, que é mais conhecido pelo nome Nibiru, colidiu com Tiamat, que era um planeta que ficava entre Marte e Júpiter. E dessa colisão, que destruiu Tiamat, né? Surgiu o cinturão de asteroides, que seriam as ruínas de Tiamat. E também a Terra. Uma outra parte da destruição deu origem ao planeta Terra. O Zecharia Sittin chamou o Nibiru de décimo segundo planeta, no livro de mesmo nome. Porque, para os antigos, o Sol e a Lua também eram considerados planetas. Então, você tinha os nove planetas. Plutão, hoje, segundo a classificação que a gente usa, não é mais planeta, mas antes era, né? Então, o Sol e a Lua, 11, e Nibiru, 12. Por isso que ele também é chamado de Planeta X, ou Astro X, porque seria o décimo planeta, né? Vendo de um ponto de vista astronômico, não astrológico, onde o Sol e a Lua não seriam planetas. Aí seriam nove planetas, e Nibiru, então, o Planeta X, né? Dez, em algarismo romano. Acontece que esse nome é antiguinho já, né? Ele foi dado antes de Plutão ser rebaixado aí a Planeta Anão. Se tivesse um outro planeta, além dos que a gente conhece, ele seria, então, o nono. Não o décimo, muito menos o décimo segundo. Bom, quando o Zeca Gassitin foi estudar, então, a Gênese, segundo os Sumérios, a criação do mundo, segundo ele, os Sumérios detalharam Urano, Netuno e Plutão em mais um planeta ainda, conhecido como Nibiru, pelos Sumérios e Marduk, pelos Babilônicos e também pelos Hebreus. Nibiru significa aquele que cruza, que atravessa. De acordo com ele, a órbita de Nibiru faz com que ele só passe próximo à Terra a cada 3.600 anos. Ninguém sabe de onde o Zeca Gassitin tirou esse número, mas beleza. E cada passagem dele causa grandes perturbações na Terra. terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, inclinação do eixo, inversão dos polos, terras afundadas, mudanças climáticas, mais um monte de coisa. Tem quem diga que a passagem dele foi o que afundou Atlântida lá atrás, Lemúria, causou o dilúvio. Essa teoria do Zeca foi adotada por várias linhas espiritualistas que associam essa suposta passagem de Nibiru com a mudança das eras, segundo a apreciação dos equinócios, a entrada na Era de Aquário, ou com a chegada da Era da Luz, ou mesmo com a transição planetária, entre outras coisas. Outro nome dado a esse planeta é Hercólogos, usado pelo ocultista Rambolu, um gnóstico que chegou até a ser coordenador do movimento cristão gnóstico universal, sucedendo Samael Anveor. Já foram apontadas várias datas para a aproximação desse planeta e até agora nada. Apontaram 2000 e 2012 que eram datas que falavam que o mundo ia acabar, e várias outras, 2003, 2017, estava tudo marcadinho, o Nibiru vai passar aí e não passou. Será que é porque ele não existe? Pode ser. Dizem que ele vai causar perturbações na Terra. Ou vai fazer uma limpeza, um desencarne coletivo, algo assim, que ele está associado com a transição planetária. Tem gente que fala que o Nostradamus previu. Apesar que as profecias do Nostradamus, se você ler elas dá para associar com qualquer coisa. A maioria, inclusive o pessoal só sabe depois que já aconteceu. Aí eles associam. Tem gente que fala que o Chico Xavier previu também. Apesar que eu não consegui achar nada sério sobre isso, nem ele falando no pinga-fogo, nada escrito, nada. O que me fez concluir que isso é fruto de distorção, desinformação ou interpretação errada. Tem gente que fala que ele vai causar os três dias de escuridão, que aliás, eu já tenho vídeo aqui no canal explicando o que são esses tais três dias de escuridão, que foi uma teoria que eu mesmo desenvolvi, eu que criei o negócio. ela leva em conta o simbolismo das mitologias. Eu recomendo muito que vejam. Eu vou colocar no card que vai aparecer em cima aqui e na descrição também. Aí vocês vão lá ver porque só aqui nesse canal vocês vão encontrar isso. Só eu vocês vão ouvir falando aquilo. Então fica a recomendação aí. Bom, a comunidade científica nega a existência desse planeta. Nunca conseguiram detectar nada assim, nem avistar nada. Nibiru, segundo o Zikaria Sittin ainda, é o planeta dos Anunnaki. Aqueles Anunnaki, aquela raça extraterrestre que teria vindo para a Terra em busca de ouro para restaurar a atmosfera de Nibiru, que só poderia ser consertada pelo ouro que era abundante aqui. Eles não deram conta do trabalho e então criaram o Homo sapiens através de engenharia genética mesclando o DNA deles com o Homo erétilus para trabalharem como escravos, para minerar esse ouro para eles e que o ser humano primitivo os viam como deuses porque eles tinham tecnologia e isso deu origem às mitologias e aí depois eles foram embora e largaram a gente aqui. Sabe, esses Anunnaki. Resuminho da história. Bom, vamos ver isso pelo lado científico se seria possível. É dito que esse planeta fica além de Plutão, muito além para ter uma órbita que dura milhares de anos, mas Nibiru, se ele for muito além de Plutão, a temperatura dele vai ser muito baixa, muito baixa mesmo, impossibilitando a vida ali. O Zecharia City ainda dá uma escorregada ali, um migué dizendo que a atmosfera desse planeta poderia segurar o próprio calor emitido pelo núcleo, fazendo com que ele não perca esse calor, que ele não erradie para o espaço. É mais ou menos igual quando a gente tivesse uma blusa, se cobre com uma coberta. Na verdade, não é o frio que some, na verdade, apenas a blusa, a coberta segura, mantém o calor do nosso próprio corpo. Uma coisa que todo mundo já ouviu, principalmente quem está na escola ainda, é isso, que não existe frio, e sim a ausência de calor. Principalmente quando a gente está com frio, tremendo, e brota um desgraçado metido a Sheldon Cooper para falar isso, que não existe frio, existe ausência de calor. Bazinga! Então, mesmo longe do Sol, esse planeta poderia manter o calor e suportar formas de vida. Isso, segundo Zecharia Sidney. E vamos concordar, é uma explicação lógica, vai, convincente, faz sentido, vamos admitir. É verdade. Mas, se a gente vai fundo nisso, acaba encontrando vários outros problemas. Mesmo o planeta sendo quente, ele não recebe luz solar. portanto, não tem um dia claro, igual o nosso aqui, uma tardezinha gostosa, tomando solzinho, aquecendo frio. E mesmo que eles tenham equipamentos, luzes, lâmpadas, postes, lampião, qualquer coisa que ilumine, eles teriam que já ter iluminação para desenvolver esses aparelhos. É um paradoxo. a não ser que eles tivessem um corpo biológico que consiga viver no escuro de boa. Um olho próprio para isso, adaptável àquele meio ambiente. Mas, mesmo assim, quando eles viessem para a Terra, então, eles não iriam ter enxergado nada aqui. Porque o olho deles está acostumado com o escuro, não com a claridade do Sol. Eu estou cego! Eu estou cego! Estou cego dos olhos! Então... a densidade desse planeta, se tiver o tamanho que dizem que ele tem, vai ser imensa. Você vê Júpiter, por exemplo, ele já tem uma gravidade totalmente diferente em relação a todos os outros planetas, mesmo ele sendo gasoso. Por exemplo, na Lua, por ela ser bem menor, a gravidade é bem mais baixa. Os astronautas, quando vão lá, flutuam, dão aqueles pulos, tem que usar uma roupa pesada, porque pesa bem menos. Já em Júpiter, uma pessoa que pese 70 quilos aqui na Terra, lá em Júpiter vai pesar quase 170. Um pouco menos, mas só para arredondar. Ou seja, quase 100 quilos a mais. E se esse planeta, Nibiru, for como as descrições apontam, bem maior que Júpiter, então a gravidade, uma pessoa lá vai pesar 500, 600 quilos. O que poderia até não ser um problema, se eles tivessem um corpo biológico que suporta, que é acostumado com isso, desde que nasce lá, e beleza. Tem até certas tradições esotéricas por aí, que apontam eles como sendo gigantes, Dois, três, quatro metros, os nefilins. Mas aí, quando eles vieram para a Terra, então, eles iriam ter sofrido aqui, com todo esse tamanho, pelo fato da gravidade, daqui ser bem menor. Eles não iam chegar bonitinho, igual conta na historinha, não. Chegaram, começaram a viver aqui, construíram bases, criaram um ser humano, não ia dar certo. Entende? Então, para qualquer direção que a gente olhe nessa história dos Anunnaki, de Nibiru, a gente encontra problemas, e argumentos que invalidam toda essa teoria. Então, esse negócio de existir vida lá, os Anunnaki, eles vieram para a Terra, isso aí já não me desce, não. Agora, o planeta em si, pode até existir. Pode, não dá para afirmar. Mas sim, é possível que ele exista e consiga orbitar por aqui sem ser identificado. Eu vou explicar por quê. A órbita dos planetas do Sistema Solar é na horizontal. Por isso que existe alinhamento de planetas e tudo mais, um passa na frente do outro. Se Nibiru tivesse uma órbita horizontal para além de Plutão durante 3.600 anos ou mais, visto que esse número é só uma média, ele não é exato, mas se ele tivesse ele chegaria num ponto em que ele seria ejetado para fora do Sistema Solar. O Sol não ia mais conseguir puxar ele de volta. Ele ia se distanciar tanto que ia continuar se distanciando para sempre. Ele não iria se manter preso ao Sol, não? Então já não é possível que ele tenha esse tipo de órbita horizontal. Não é exatamente horizontal, né? É só meramente ilustrativo para ficar fácil de entender. Antes que brotem os doutores em astrofísica nos comentários aí. Doutor eu digo de forma irônica mesmo. Mas, beleza. Agora, existe no Universo muita coisa que fica vagando por aí. Pelo espaço, pelo cosmos. Existem restos de supernova, de sistemas solares que foram dizimados. Existem corpos que não tiveram massa suficiente para acender como o Sol, que pode ser o caso de Nibiru. Entre outras coisas. E tudo isso fica vagando. E pode ser que o que se chama de Nibiru em algum momento tenha passado próximo do nosso Sol, numa linha abaixo do Sistema Solar. Se o Sistema Solar está aqui, ele passou aqui mais ou menos. E ele acabou sendo sugado pela gravidade do nosso Sol. Então, seria possível que ele tivesse uma órbita na vertical. O Sistema Solar inteiro está aqui e ele vem lá de baixo. Isso explicaria porque ele não é detectável. Possível isso é. Órbita não é uma coisa padrão que todo o corpo obedece da mesma forma. De forma idêntica. Plutão mesmo tem uma órbita mais inclinada. Esse é um dos motivos que levaram ele a ser rebaixado com um planeta. Um dos. Outros incluem o próprio tamanho. Tem gente que acha que foi só pelo tamanho. Não foi só. Mas, enfim. Tem séries também que tem uma órbita parecida, que é outro planeta anão. Então, Nibiru poderia vir pelo Sul ou mesmo pelo Norte. Mas, pelo Sul é muito mais provável. Isso é chamado de órbita polar. E se ele tivesse uma órbita polar, ele não seria detectável. Primeiro que, da Terra, só é possível ver planetas que estejam num determinado ângulo. Eu até fiz esse desenhinho aqui. Não reparem na qualidade dele, não. E dos outros também. Eu fiz no Pente, mas é só pra facilitar o entendimento. Então, dá um desconto aí, vai. O que estiver fora disso, então, não pode ser visto. Então, se o Nibiru vier lá de baixo, já não dá pra detectar ele. Ou mesmo lá de cima, né? Se a órbita for na vertical, só daria pra ver ele através de um telescópio que ficasse localizado no Ártico ou na Antártica. O que é impossível por causa das condições atmosféricas desses locais. Só dá pra montar telescópio em locais quentes, né? Com pouca umidade, céu aberto. Os principais deles, inclusive, estão em desertos, né? Aqueles dos Estados Unidos, tem no deserto do Atacama, aqui no Chile, sabe? Até existe um observatório no Polo Sul. Só que ele é pra observação de neutrinos. Tem até umas teorias de conspiração aí que fala que montaram lá pra detectar o Nibiru mesmo e não divulgarem. Mas, então, não dá pra detectar esse planeta se ele tiver uma órbita assim por meio de telescópios. Ele até poderia ser detectado pelo telescópio Hubble, né? Que tá em órbita da Terra. Mas aí acontece o seguinte, pra usar o Hubble é uma burocracia desgraçada se eles nem fazem ideia. O custo é muito alto, tem uma fila gigantesca de instituições querendo usar ele, sabe? Tem inúmeros fatores que impossibilitam a utilização dele. Sendo o principal o seguinte, os cientistas que comandam o Hubble analisam os projetos pra ver quais deles são mais viáveis, né? Que valem mais a pena de serem aprovados pra utilização dele. Vocês acham que se alguém aparecer lá com um projeto pra utilizar o Hubble pra detectar Nibiru, um planeta visto aí como delírio, como loucura, uma viagem de esotéricos, espiritualistas, tudo coisa de gente louca da cabeça, pseudociência e os cacete, vocês acham que eles vão aprovar um projeto desse? Se é que já não tentaram, né? Se é que já não tentaram, vai saber. Não é mais na cabeça desses cientistas nem vale a pena perder tempo com isso. Onde já se viu gastar nosso precioso tempo com bobagens pseudocientíficas? Sabe? Eles vão dar prioridade a outros projetos que considerem como sendo mais importantes. Mesmo que se Nibiru existir realmente, se exista a possibilidade dele colidir com a Terra matando todo mundo, os caras não estão nem aí. Porque pra eles isso é pseudociência, não existe. Mesmo que eles nunca tenham feito a comprovação se existe ou não, né? Eles deveriam fazer porque se existe, beleza, todo mundo fica sabendo. Se não existe, eles já calam a boca de todo mundo de uma vez por todas, já, sabe? Já enterra de uma vez esse assunto, mas não. É justamente o pessoal que se diz mais racional que tem a mente mais fechada. Sem contar que tem muito interesse financeiro por trás. Eles analisam os projetos vendo se vai gerar algum lucro, trazer retorno financeiro. Porque o mundo é capitalista, infelizmente. É justamente por isso que não dá pra endeusar cientistas como muitos fazem por aí. Se curvar a eles. Oh! Porque pra eles o que vale mais? O benefício de toda a humanidade? ou o dinheiro? Sem contar a questão do ego, né? Se os caras tem um ego do tamanho do universo de sempre querer estar certo. E a espiritualidade não existe, isso é coisa de gente louca da cabeça, gente inferior. Pra eles, né? É claro que não generalizando, né? Tem muitos cientistas por aí só querendo o avanço da sociedade, mas com o tempo acabam sendo sugados pelo sistema também, enfim. mas então se Nibiru existir mesmo e tiver uma órbita polar ele não tem como ser detectado a não ser quando ele entrasse aqui no sistema solar finalmente, né? Ele passando por trás do sol ele seria observável a olho nu. Aí sim. Sem contar que quanto mais rápido do sol um corpo orbita mais rápido ele vai, né? Por isso que Nibiru também é conhecido como planeta chupão. Um nome bem famoso que deu pra ele na verdade tem vários nomes pra Nibiru mas chamam de planeta chupão porque próximo do sol ele daria uma volta muito mais rápida do que em todo o resto do trajeto que dura milhares de anos o nome disso é periélio é o ponto onde a órbita de um corpo qualquer que seja tá mais próxima do sol o sol tá aqui ele vem, vem, vem vem, vem na hora que vai chegando mais perto vai ficando mais rápido ele faz isso aqui ó vira de uma vez bem rápido e vai embora e vai ficando mais lento de novo então ele estando nesse local observável ele ficaria aqui durante uns três meses mais ou menos considerando que a terra pra dar uma volta inteira em torno do sol dura 12 meses esse planeta pode passar por aqui e se a terra estiver do outro lado do sol a gente não vai nem ver ele passando ele vai passar vai embora e vida que segue então ele pode até já ter passado passado se ele existir né mas ele pode já ter passado seja recentemente seja nos últimos milhares de anos e ninguém nem viu porque ele passou no momento exato em que seria possível ele passar sem ser visto agora ele passando sem ser visto aqui da terra a NASA conseguiria detectar algo no mínimo estranho na órbita dos planetas vizinhos aqui mar de Vênus a lua ia dar uma chacoalhadinha e isso seria detectável isso se ele passou nos últimos 70 80 anos antes disso talvez nem fosse possível detectar mas se ele passou recentemente eles até poderiam detectar isso agora eles poderiam simplesmente ignorar falar não é nada isso aí ou esconder coisa que a NASA faz muito bem agora não é que a NASA simplesmente seja filha da puta não esconde as coisas por que que é é que o ser humano em pânico achando que o mundo vai acabar faz uma porrada de barbaridade estupra mata saqueia vai todo mundo morrer mesmo não vai ter consequência nenhuma não vou ser preso sociedade extremamente materialista não acredita em karma não acredita em vida após a morte nada pensem nesse cenário todo mundo achando que vai morrer aí o planeta passa vai embora não aconteceu nada e a consequência que fica depois então é no mínimo responsabilidade da NASA esconder certas coisas outras eles escondem por simples safadeza mesmo mas enfim agora pode acontecer de Nibiru passar quando a Terra estiver do outro lado do Sol aí sim ele causaria estragos aqui terremotos maremotos e todas aquelas profecias apocalípticas apocalípticas que eles escrevem por aí tem quem diga que ele que causou o dilúvio lá atrás afundou Atlântida Lemúria e se a gente considera que ele volta de 3600 em 3600 anos como já dito isso é só uma média esse número varia mas só para arredondar aqui se ele passou umas duas três vezes no passado dá para calcular que uma das passagens dele coincide com o fim da era Atlante 12.000 11.500 anos atrás quem sabe mas se ele vier num momento futuro se é que já não veio pode ter certeza que o plano espiritual vai tomar as devidas providências aí fiquem tranquilos e não entrem em pânico por conta de algo que pode nem existir e que se existir pode passar aqui sem causar estrago nenhum sabe não adianta ficar em pânico então o resumo de tudo Nibiru existe não sei não sei ninguém sabe ninguém pelo menos aqui no plano físico e é precipitado afirmar que ele existe ou não se virem espiritualistas falando por aí que sim ele existe ele está vindo aí e ele vai destruir tudo duvidem do mesmo modo se virem céticos falando que não não existe isso aí não é tudo besteira se existisse a NASA já tinha detectado só ia pseudociência também desconfiei afinal de acordo com o que eu mostrei aqui existe a possibilidade e nada mais que isso uma possibilidade de que ele exista e pode passar sem ser detectado causando ou não estrago vai depender da posição da Terra no momento mas sabe esse negócio de profecia apocalíptica comigo não cola não tem aquelas fotos por aí também que a gente vê que são capturadas ao redor do mundo que mostram dois sóis e tudo mais que é facinho de explicar um photoshop dois reflexo qualquer câmera tem isso você tenta tirar uma foto do sol vai sair um reflexo parecer que tem dois sóis eu pelo menos nunca fui lá fora e vi dois sóis igual na música da Cassia Heller que tem gente até que fala que ela compôs porque ela estava falando de Nibiru seguindo a letra derrubando com uma sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa já foram detectados vários cometas que o povo associa com Nibiru aí o pessoal fala Cassia Heller previu Nibiru ela era profeta primeiro que não foi nem ela que compôs a música foi o Nando Reis em 97 ano que eu nasci e não que isso seja um demérito nem nada que a música ficou maravilhosa na voz dela ficou muito mais famosa mas sabe o pessoal que fala que ela compôs a música falando de Nibiru viaja muito na maionese durante muito tempo interpretaram que a música falava de um segundo amor o segundo sol seria isso para realinhar as órbitas dos planetas para deixar aquela pessoa feliz de novo com esse novo amor e faz sentido essa interpretação mas o próprio Nando Reis em 2018 deixou claro que o que ele quis dizer na verdade foi que a fé e a ciência podem se complementar que não existe uma verdade absoluta que o segundo sol é um segundo ponto de vista tem esse vídeo no canal dele vocês podem procurar e isso torna a música mais sensacional ainda eu já gostava dela e claro merecia uma explicação aqui porque além do pessoal associar com Nibiru esse vídeo aqui e esse canal como um todo busca exatamente fugir disso dessa ideia de verdade absoluta mostrar diferentes pontos de vista e tentar unir a ciência e a espiritualidade entende? mas voltando aqui essas fotos que eu estava falando são tudo fake você pode ver que elas até são tiradas sempre no horizonte no pôr do sol ou no nascer do sol nunca no meio dia porque cria esse efeito então tem que ser uma pessoa muito ingênua para acreditar nessas fotos me desculpem e Nibiru pode até existir pode eu posso já ter bebido uma garrafa de ácido sulfúrico será que eu já bebi? o que você faz para deduzir que sim ou que não? para chegar numa conclusão? vai pensando vai acho que não tomou não ele está aí de pé gravando vídeo de boa sem nenhuma queimadura nenhuma cicatriz existe uma alta possibilidade dele nunca ter tomado esse negócio aí não sabe? agora se eu estivesse numa cama do hospital ou dentro de um caixão ou tudo derretido aí daria para deduzir e falar ixi acho que ele tomou um negocinho as consequências sabe? você está entendendo? para se afirmar algo você tem que ir para uma linha de raciocínio lógico não dá para ir por achismo ai porque eu acho que é assim ou porque eu vi num vídeo do youtube que alguém canalizou que o planeta existe sim e ele vai bater na terra em 2003 em 2012 2015 2017 2019 está vindo aí semana que vem vai bater aqui porque existe uma caralhada de livros aí médiums canalizações livros e a porra toda falando que Nibiru existe sim ele está vindo aí e vai bater na terra falando dos Anunnaki que eles vão voltar ou que eles estão ainda aqui até hoje que eles criaram a raça humana mas é só falácia ninguém discute essas questões que eu apontei aqui não é ele está vindo aí e pronto e cala sua boca que você não sabe de nada sabe? mas ninguém analisa a questão do ponto de vista científico só o Laércio Fonseca que aliás foi a fonte que eu usei para pesquisar certos pontos aqui deixa eu dar os créditos aqui para o cara ele é físico e tudo mais então é bem mais fácil para ele fazer essa análise mas ele é um dos únicos espiritualistas que leva essa questão de Nibiru com seriedade ele que desenvolveu essa teoria com base na previsão do Nostradamus quem quiser ver o conteúdo original é só digitar na barra de pesquisa Laércio Fonseca Nibiru tem um ufólogo também que é o Chico Penteado que vive falando de espiritualidade também vários assuntos e ele é um dos poucos que também não acredita nesse papo de Nibiru para ele não desce não aí eu sei que tem vários outros espiritualistas por aí que também provavelmente não acreditam mas que evitam falar sobre isso para não ser atacado pelo pessoal da luz aí os alecrim dourado para não sofrer hate já eu não tenho medo disso não mas sabe o ser humano é facilmente manipulado pelo medo se eu viesse aqui e fizesse um vídeo falando que o planeta existe ele está vindo aí e vai bater na terra eu teria milhares de views ia ganhar de ciência pra cacete meu vídeo ia ser compartilhado em todo lugar mas aí eu ia ser só mais um eu criei esse canal aqui justamente para fazer a diferença para ver esses assuntos de um ponto de vista mais racional mais lógico com o pé no chão mesmo que eu só seja visto por 200 300 pessoas tá bom já é um número alto querendo ou não já vão ser 200 300 pessoas que vão ver as coisas de outra forma e fugir do medo e do sensacionalismo tá entendendo? então e justamente por isso eu peço pra que deixe o like aí né pra ajudar né porque aí o vídeo engaja mais e quem sabe ele não chega e mais pessoas que assim como você podem achá-lo útil inovador e sair desse sistema de crenças de medo até o próximo vídeo grátidão e aí 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 e aí